Uma estudante de apenas 14 anos de idade ganhou o prêmio de melhor jovem cientista da América neste ano. Anika Shebrolu, que tem descendência indiana e estuda em uma escola no Texas, nos Estados Unidos, descobriu um possível medicamento antiviral que pode se conectar ao SARS-CoV-2, causador da Covid-19, e inviabilizá-lo. Além do reconhecimento a estudante recebeu da comissão do prêmio, que visa motivar jovens a trabalharem com tecnologia, a quantia de US$ 25 mil, o equivalente a R$ 139 mil. A comissão é organizada pela empresa 3M Company, em parceria com a Discovery Education. A jovem utilizou na pesquisa o método Insilico, que são simulações no computador na tentativa de rastrear e bloquear as moléculas que conseguiriam se ligar à proteína Spike, do SARS-CoV-2. Ao bloquear a proteína, o micro-organismo é impedido de infectar as células do corpo. Com isso, de acordo com os organizadores do prêmio, a descoberta pode ser uma possível droga eficaz no tratamento da Covid-19. De acordo com especialistas, a proteína Spike é usada pelo coronavírus para entrar nas células e entendê-la e, portanto, é essencial para fabricar testes mais confiáveis e promover tratamentos eficazes contra a doença.